É o seguinte, Pedro Henrique, cê tá muito saídinho Todo dia uma amiga nova, todo dia uma historinha diferente Mas cê esqueceu que sem mim cê não é nada Tô terminando tudo MC Henrique na voz É o jacara, é o jacara Eu vou tacar som no meu carro pra escutar um eletrofunk Em vez de sofrer eu vou comemorar As que deu mole pode vir que eu tô tacando em todo instante Se é o DJ Alves, o mano tá demais Óbvio as pernas e vem em mim Que o papai te soca fundo Uma pegada é diferente Porque eu vim de outro mundo Vem cá de quartão pra mim E eu vou botar no meu carro Nós é o jacara, é o jacara, é o jacara Óbvio as pernas e vem em mim Que o papai te soca fundo Uma pegada é diferente Porque eu vim de outro mundo Vem cá de quartão pra mim E eu vou botar no todo Bóla é certo, gostou Bic, bici, 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 bici lagou Caiu no papinho das amigas que o Rick não prende Eu olhei meu direito, vejo assim nessa colega Tô com papi sem conversa pra quem quis foder minha vida Mas voltar eu não volto, tô melhor na ousadia Só por motivo pó que ela é o tromã Que toca a noite toda Ela vai com a ponta da bunda no chão Sarrar no gente, fôrra Pra ir com a ponta da bunda no chão E depois sarrar no jantibô Tá caro, recomendo Voltar as piranha dessa lagoa Tá caro, recomendo Voltar as piranha dessa lagoa Comproviso, tem tempo e tem que duro Eu tá aqui, ô Voltar a bunda no chão Sarrar no jantibô, rapaz Voltar a bunda no chão E depois sarrar no jantibô Qual é a total? Entra lá nessa padulha Vem se rica na voz Jacaré, jacaré Abre as penas e vem em mim Que o papai te soca fundo A pegada é diferente Porque eu vim de outro mundo Vem cá de quartão pra mim E eu vou botando tudo Recoce, tá gostoso É o jacaré, jacaré Abre as penas e vem em mim Que o papai te soca fundo A pegada é diferente Porque eu vim de outro mundo Vem cá de quartão pra mim E eu vou botando tudo Recoce, tá gostoso Hoje tu tá um absurdo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau